E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Graças a Deus, eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque finalmente eu tô melhor. Finalmente eu melhorei. Fala aí, cachorro, se eu não tô melhor. Graças a Deus, né cachorro? Falei, eu com dor de garganta, o negócio é feio, né? Quem acompanha aqui o canal deve ter visto um vídeo em que eu falei que me dei muito mal. E nesse vídeo eu tava com a garganta inflamada. Eu sempre tive um sério problema, que quando o tempo fica desse jeito assim, ó, friozinho, às vezes minha garganta inflama. E dessa vez ela me pegou. Eu tive até que ir no médico, fui no médico, tomei uma injeção, porque mano, eu tô meio mancando aqui assim, ó, tô meio mancando ainda, porque foi uma bezetacil. Mas eu tô melhor, né? Tô melhor. Graças a Deus, fiquei uns quatro dias bem ruim, mas agora eu tô melhor. Deixa eu fechar isso aqui. Antes que eu pego, eu fico doente de novo, né? Deixa eu fechar. E pra voltar na série normal aqui dos vídeos, eu preciso recapitular algumas coisas aqui na minha vida. Tipo assim, o projeto que eu tô fazendo. Esse projeto aqui, o da Titan, né? Você vê que o projeto tão pico, ó, que a chave tá até pendurada aqui. Esse projeto é um projeto que eu tô fazendo em cima dessa moto, só que o tempo também não tá colaborando não, galera. Esse projetinho aqui vai levar uns dias. Eu ia até fazer um vídeo falando sobre esse projeto, só que mudando essas coisinhas pequenas aqui da moto, Eu acho que não vale a pena pegar e fazer um vídeo só disso, né? Pintei a bengala da Titan. Ah, grandes bostas. Grandes bostas. Pintei a bengala da Titan, né? É mais ou menos o que vão falar, sabe? Quero ver o dia que eu fazer um vídeo, coloquei motor de Hornet na Titan. Ah, aí você vai ver. Aí eu quero ver e falar que é ruim o vídeo. Já pensou motorzão de Hornet aqui? Não tu pide de mim nunca. Nunca. Até porque nós é louco da cabeça, não é mesmo? Fala aí, Jack, se nós não é louco da cabeça. Hã? Fala aí, Jack, se nós não está prontos para qualquer treta, qualquer treta. Você está com medo de mim, mano, porque eu estou com a máscara. Olha aqui. O que foi, Jack? Vou te pegar, cachorro. Eu vou te pegar, cachorro. Eu sou o homem da máscara preta. O homem da máscara preta vai te pegar. Vai te pegar, corre. É, passou por baixo, né? Está usando o rack. O homem. Mano, cachorro louco, velho. Essa máscara é meio sinistra mesmo, né, galera? Deixa eu tirar isso aqui. Aí, Jack. Prontinho, Jack. Prontinho. Olha lá. Ah! O homem da máscara preta vai te pegar. Ah, eu não estou vendo, fazendo isso aqui, não, né? Apimentando o cachorro essas horas. Jack, o homem da máscara preta. Pega, Jack! Oxe! Você vai querer destruir? Aí, o homem da cara preta. Agora ele quer ficar destruindo o cara ali. Mas vamos voltando aqui, recapitulando a minha vida, né? Essa vida bagunçada aqui. Começamos mais um dia lindo, maravilhoso aqui, ó. Minha garganta está boa, graças a Deus. Melhorou. Só que o tempo, mano, não está ajudando, velho. Olha o jeito que está nublado. Olha o jeito que está num tempo cabuloso. E eu acho que eu vou aproveitar aqui para dar uma volta na XJ. Bem rapidinha, assim. Uma volta bem curtinha. Só para dar uma aliviada no motor dela. E depois eu vou levá-la para lavar, né? Porque ela está precisando de um banho, mano. Mesmo que o tempo está de chuva, eu vou mandar lavar ela. Até porque ela está ficando um pouquinho mais parada mesmo, né? A cor da roda, velho. Nossa, está muito suja, mano. Vamos dar uma ligadinha aqui. Aí, velho. Eu limpei o dedo no shorts. Minha mãe vai me matar. Vamos dar uma ligadinha. Aí. Vamos com a XJ, velho. Ó. Vai ela, rapazinha. Deixa eu dar uma esquentadinha. Para mim poder dar uma volta aqui. Vamos comigo, Jack. Bora. Partiu, partiu, cachorro. Olha aí que beleza. Acabou, ó. Bateria aqui. Então, vamos com o XJ assim. Vou filmar para vocês desse jeito. O que vocês acham? Agora, essa câmera aqui é legal, né? Não acho que ela não está fluida ainda. Mas... Então, aqui é uma parquinha dela. Mano, pessoal, que estão comigo andando, galera. É sempre essa. Vai. Vou botar aqui o contorzinho da XJ. Né? Dar um rodo nela. Porque a bichinha está paradinha. Mas dá um tempo aí. Aí. Não sei se é que ela não... Não é bom o barulho. Tá? Aquela roda ali, se ela estiver limpa, ela vai ficar muito mais top. Ela vai dar muita diferença. Então, por isso que eu estou levando ela para lavar. Bom, mas é o seguinte. Vamos dar uma voltinha aqui. E... Já eu volto, né? Já eu volto aqui porque... Finalmente, eu estou melhor. Finalmente. Aleluia. Aleluia. A parte boa de melhorar é voltar a fazer as coisas que você faz, né? Que é tipo assim, andar com as motos. Andar com esse carrinho. Você quer ir andar comigo no carrinho, Jack? Hã? Mano, meu carro. Eu amo meu carro. Sério. Eu amo andar ali. O botão vão ligar ele pela chave aqui. Que eu acho que é a parte mais legal, né? Do meu carro. Eu acho que é ligar ele pela chave. Hoje, eu vou ensinar vocês aqui como ligar o Corvette na chave. Você vem aqui, aperta o botão de bloquear. Em seguida, aperta esse aqui. Que tem um círculo ali. Um negócio redondo. E segura. Você é louco? O negócio na hora que liga. Fala pra você, eu giro, velho. Fica alto, tá ligado? Fica um girão alto. Aqui em casa eu tô com um problema sério. Porque aqui empoeira muito as coisas, sabe? Por isso que as motos ficam sujas. O carro aqui também, galera, ó. Foi lavado esses dias, mano. Olha esse outro aqui, ó. Lavado esses dias também, tá ligado? Todas as motos, todos os carros ficam empoeirados aqui em casa. Eu não sei se é o bar. Eu não sei. Tem coisa esquisita aí. Quer dar uma volta comigo? Vamos comigo dar uma volta? Eu tô melhor? Ai, ai, ai. Meu Deus. O chão já vai direto. Vamos entrar aqui, Jack. Vamos entrar aqui, ó. Colocar a máscara aí em você, entendeu? Tem que colocar a máscara, cachorro. Vamos fechar aqui esse negócio. Vamos. Escureceu tudo aqui, hein, Jack? Eu aprendi a ligar o carro. Tipo, vamos liberar todo o carro. Depois que liga na chave, ainda não sabia. Tem que apertar o freio e pressionar ali. Opa, neném. Vamos puxar os vidrinhos aqui. Você já tá aí, né? Aventurado aí do lado, né? Ô, Jack. Comentário que a interna do Corvette parece a do Onix. Será que parece mesmo? Será, Jack? Ou é inveja? Talvez, né? Ó, mas como eu melhorei, o voley vai ser diferente. O Onix apota aberto. Porque, não sei se vocês sabem, mas esse carro aqui é conversível. Só não tem aquele botãozinho, né? Que o teto vira 3 mortal e vira conversível. Mas que é... Aperta esse botão, ó. Abre o porta-mala. Solta aqui. Solta ali. Aperta aqui. Vem com a tampa do braço. Aqui é boscoucar, mano. O bagulho é do braço, entendeu? Isso aqui é tipo assim... É hétero. Olha lá. É um pouquinho pesado, mano. Vou falar pra vocês que é leve. Tudo assim também, não. Não é muito leve, não. Olha lá. Aí, ó. Aí você bota aqui, ó, pronto. Entendeu? A marca da mão fica ali mesmo. Isso aqui é um... É uma pegada, né? Olha lá. Tem uma pegada minha aqui. Vamos fechar aqui o trem. Aí. E vamos dar uma volta agora, né? Agora sim, Jack. Agora sim. Ó, não. Vamos mostrar pra galera o jeito que ele ficou assim? Aí, meu povo. Fica assim, ó. Com a porta aberta. Olha lá. Olha lá a brisa do cachorro, mano. Sai daí, cachorro. Sai daí, filho. Olha lá o tipo, mano. Tá parecendo jogador de futebol. Sei lá, um bagulho assim, Jack. Vamos passear, né? Vamos lá. Bora. E é assim que ele fica. Conversível. Olhando daqui de cima. De trás não dá pra perceber tão bem, né? Eu acho legal. Vamos que vamos, cachorro. Aí, ó. Cabelos ao vento, hein? Cabelos ao vento, galera. Corveteira, cabelos ao vento. O que você acha da emoção, cachorro? Você gosta, né? Da emoção, né? Uma rolezinha calma, entendeu? Uma rolezinha calminha que você tá... Ah, eu quero dormir. Ah, pronto. Vamos chamar no vórcio, Jack, pra você não dormir? Mano, fica bem gostoso andar com o carro desse jeito, galera. Sério. Fica bem gostoso, tipo, porque fica tudo abertão, sabe? Fica com o vento, assim, bem fresquinho. Fica um negócio bem da hora mesmo, sabe? Aquele conversão, assim. Pena que não tem um botão automático, né? Mas... Fazer o seguinte. Vamos lá levar o chijotão pra lavar? Porque o moleque tá bom de novo. Vamos que tamo. Graças a Deus. Graças a Deus. Tamo bem de novo de saúde. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus sem parar. Sério que você vai dormir aí mesmo? Você tá me zoando. Não é possível, mano. Não é possível. Jack. Chegamos. Vem. Vamo. Vem aqui. Vamo, vamo. Vem, Jack. Cachorro. Chegamos. Vamo lá comer? Vem. Vamo comer, vem. Vamo, vamo comer. É hora de comer, filho. Ó, hora de comer. É, né? Cês tão vendo o jeito que esse cachorro é, né? Agora, pra finalizar o vídeo mesmo com chave de ouro pra vocês entenderem meus planos essa semana, eu preciso mostrar ela. Que no caso é a mini moto do surfista prateado. Ó, a cromadona. A que eu cromei, né? Mas, né? Não sei se ela é tron cromada assim. Eu sei que o Jack tem bastante ciúme dela, sabe? Ele odeia quem brinca com essa mini moto. E eu tô querendo comprar outra mini moto. Porque eu só tenho essa. E eu pensei em fazer um vídeo esses dias desafiando alguns amigos meus pra uma corrida de mini moto. Só que eu tô sentindo falta de ter mais mini moto em casa. E tendo em vista que ela é pequenininha, cabe em qualquer lugar, né? Vocês tão vendo que ela é pequenininha, ela cabe em qualquer canto. Dá pra ter mais de uma só, mano. Então, eu acho que eu vou comprar outra. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Eu vou estar lendo o comentário de vocês. Esse comentário é muito importante. Então, comenta aqui. Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.